Ontem, policiais militares receberam informações de que uma motocicleta estaria numa residência aqui na cidade de Londrina. Rapidamente, os policiais militares foram para o local, pode inclusive rodar as imagens fazendo favor, e conseguiram localizar essa moto. Uma pessoa foi presa e encaminhada para a 10ª Subdivisão Policial, acusada então desse crime. Marcelo Gomes Bárbaro, de 21 anos de idade. A prisão aconteceu na rua Aloysio Ribeiro de Lima, no Jardim Barcelona. Ele estava então com uma motocicleta, produto de roubo, os policiais militares receberam essa informação, foram para o local e detiveram esse homem. Ele foi autuado em flagrante. Além disso, tinha substância entorpecente na casa.